Olá, meus amigos, sou o narrador Alves Tortorelli, estou chegando com a hora do futebol. Me acompanhe no YouTube e também na rádio e canal Morumental. Os meus amigos, acho que, escutando o rádio o dia todo, vendo televisão, vendo jornais, acho que o Internacional não atravessa realmente um bom momento. Internacional que não chegou à final do gauchão, Internacional que não classificou para a Copa do Brasil, Internacional que perdeu para a equipe do Vitória semanas atrás, que estava nas últimas colocações, Internacional que agora perdeu para o Atlético de Goiás, que também não estava bem, está na última colocação, não ganhava de ninguém há um mês. O Internacional, meus amigos, tem um plantel de 100 milhões. 100 milhões é o plantel do Internacional. O que está mal no Internacional? O presidente Internacional foi ao Rio de Janeiro e fez de tudo para trazer o Abelão, trazer o Abel. Você sabe o amor que tem ao torcedor pelo Abel. E o Abel, depois de muitas conversas, um longo papo, uma longa reunião, o Abel acabou não aceitando, o Abel não aceitou seguir o papo, o Abel não virá para o Beira-Rio. O Roger Machado assumiu o comando técnico do Internacional, de sete partidas, ganhou uma. Completou a sétima partida e ganhou uma. Claro que se esperava mais do Roger Machado. Eu, inclusive, esperava mais. Mas o Roger Machado está apresentando a mesma coisa que Eduardo Cudê apresentava. Não houve progresso nenhum nesse aspecto. Não mudou nada. Então, eu pergunto ao torcedor, que todos os dias, de segunda a sexta-feira, me acompanha nesse espaço. O que pode estar ocorrendo com o Internacional? O que está acontecendo com o Internacional? Uma presidência que fez um primeiro mandato não de muito sucesso, prometendo títulos e não conseguiu títulos. Esse mesmo presidente foi reeleito. Aí está. E o Inter continua a mesma coisa. Será que o torcedor do Internacional merece passar por esse sofrimento? Isso tudo que está passando? Será que merece? Não adianta falar de Aner Valencia quando toda a equipe está mal. Todo time do Internacional está mal. O time não anda, não desenvolve, não sai daquele olhinho. E repito, com o Roger Machado, não melhorou nada desde a época do Cudê. Continua a mesma coisa e pode piorar. Pode piorar. É o que a gente está vendo todos os dias, o que está acontecendo no dia a dia. Digo mais uma vez, é lamentável o que está acontecendo com o Internacional, onde tem um plantel de 100 milhões. 100 milhões é o plantel do Internacional. E o time não anda. Será desministração? Será parte técnica? O Roger Machado também não é um técnico de se voltar fora. E está bem assessorado fisicamente. A equipe dele, no preparo físico, é uma das melhores, que já provou isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que não é o Roger Machado. Acho que não é a equipe técnica do Roger Machado. Acho que não é o plantel do Internacional. Pode ser algo mais grave. Pode ser coisa da direção. Coisa da direção por má administração e a coisa não anda. Enfim, o Internacional terá uma semana para se preparar. Uma semana para se preparar. E é um time que agora está treinando, tem toda semana para treinar. E o Roger vai ter que dar resultado, né? Vai ter que aparecer uma solução para o time escapar da zona de rebaixamento. Mas preocupa, preocupa muito. Bem, amigos, o Grêmio joga hoje à noite com o Fluminense no Maracanã. Jogo esse que está sendo esperado com muita expectativa. Não vou cair na discussão de Renato, cair na discussão contra a escalação da equipe. Estou aqui para dar a minha opinião. Repito mais uma vez, eu não sou comentarista. Vivo as emoções, a bola rolando, narrando. E não gosto de tecer comentários. Mas tem muita gente aparecendo nas costas do Renato. Fala do Renato que ele é rancoroso, ele é isso, ele é aquilo. E todos nós sabemos disso. Só que estão pegando isso aí agora para crescer na parada. Claro, estão se agarrando nisso aí para crescer na parada. Renato não vai mudar, gente. Não vai mudar. Esse é o Renato que nós conhecemos. Não vai mudar. Eu até cheguei a pensar um tempo que ele ia fazer que nem o Doutor Menezes fez há tempos passados. Parar de dar entrevista. Isolar um pouco a imprensa. Achei que ele ia parar de dar entrevistas. Mas não. Ele faz questão de estar na vitrine. E só quem não viu isso ainda, foi os companheiros da imprensa. Você é rancoroso, ele é esse ali. Por que a imprensa não faz, então, um esquema que dê o isolamento total ao Renato? Ele é pago para pensar, né? É pago também para dar entrevista. E faz toda essa soberba para dar entrevista. Então, os companheiros da imprensa devem se reunir. Deveiam se reunir. E preparar uma para o Renato. Ele vem para dar entrevista e não tem ninguém na sala. Não tem ninguém na sala. Intervista para quê? Ouvi o Renato para quê? Se ele não quer esclarecer, não quer responder as perguntas dos repórteres para o torcedor monumental. Fazer o quê? É lamentável. Mas o futebol do Grêmio está passando por isso. Ele ganha para pensar. E também ganha para dar entrevista. Mas não quer dar entrevista. E aí? Bem, mas eu vou falar do jogo de hoje. Acredito que o Renato vai botar uma equipe boa em condições. Porque ele não é um mau técnico. Eu gosto do trabalho do Renato. Um trabalho que dentro das quatro linhas vai segurar a equipe do Fluminense. O Grêmio joga pelo empate. Não pode perder. O Grêmio fez um treinamento forte ontem. Onde até pênaltis treinou. Treinou aquilo que eu venho dizendo. Chutes a gol. Que os atacantes do Grêmio estão batendo muito mal na bola. Estão chutando muito mal a gol. Na meia lua ali chutando forte. A bola vai para cima. Estão batendo muito embaixo da bola. Isso não é jogador profissional. Vão treinar a bater bola. Ah, não tem tempo. Estão viajando. Tudo bem. Tudo bem. Mas quando sobra o tempinho, tem que treinar. Então o Renato puxou um treino ontem. De chutes a gol. E puxou também um treino de pênaltis. Tá? Os jogadores treinaram pênaltis. Porque não está livre do Fluminense ganhar. E o jogo acabar indo para os pênaltis. Quanto ao Fluminense, cada um diz uma coisa. O time está desfalcado. De seis ou sete jogadores. Jogadores lesionados. Jogadores no Departamento do Médio. Jogadores com problema de cartão. Estão suspensos. Cada um diz uma coisa. Notícias que vem do Rio, daqui e dali e tal. Não quis me antenar nisso aí. Não quis me concentrar nisso aí. Eu prefiro ficar na expectativa. Com a cabecinha fria. Pronto para narrar as emoções logo mais à noite. Pelo microfone da Rádio e Canal Morumental. E até convido você. Vem comigo a partir das 18h30 horas. No canal do Youtube. Rádio e Canal Morumental. Acompanhe todas as nossas emoções. Nesse jogão de bola. Onde o Grêmio talvez passe para a próxima fase da Libertadores. Mande a sua mensagem. Você mandando mensagem. Você participa da jornada junto conosco. Mande a sua mensagem. Será linda durante os 90 minutos. Mande a sua crítica. Mande o seu comentário. Mande, enfim. O que você quiser dizer. Na interatividade da nossa jornada esportiva. Nós estaremos esperando por você. Tá legal, gente filha? Tá legal, gente lança? Tá legal? Gente da mais alta qualidade. Se inscreva no meu canal. E ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe o seu gostei para o Youtube divulgar o canal para todo mundo. Então vem comigo, tá? No meu canal do Youtube. Canal de Olves Tortorelli com a Hora do Futebol. E o canal que eu faço o comentário de segunda às sextas-feiras, ao meio-dia, na rádio e canal Monumental. Grande abraço. Um beijo do coração de cada um. Obrigado pela audiência de vocês. E conto mais uma vez com a audiência de vocês hoje no canal Monumental. A partir das 18h30, vamos trazer as emoções para o torcedor Monumental em mais esse jogo importantíssimo para o Grêmio que quer passar para a próxima fase da Libertadores.